E agora, Copa do Mundo. Brasília terá o número máximo de partidas do Mundial, sete no total, incluindo o terceiro jogo da seleção brasileira na fase de grupos, no dia 23 de junho. E para testar a ação de segurança e defesa, duas operações estão marcadas para o Estádio Nacional Mané Garrincha. Estiveram presentes na reunião representantes de 28 entidades públicas, incluindo as três Forças Armadas, Polícia Federal, Bombeiros, Polícia Civil e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Foram debatidas as avaliações de risco e estruturas estratégicas a serem protegidas em Brasília. Militares da Aeronáutica explicaram como será feita a restrição do espaço aéreo. Segundo eles, os 800 voos que devem ser afetados por medidas de segurança durante a Copa do Mundo representam 1% do total de voos programados para o período do torneio. Para treinar a ação integrada dos órgãos de segurança e defesa para a Copa do Mundo, duas ações vão ser colocadas em prática. A primeira vai do dia 16 a 21 de maio e engloba a partida entre Goiás e Botafogo, que vai testar a estrutura de segurança do Estádio Mané Garrincha. A segunda está no período entre 2 e 6 de junho. Militares, policiais e agentes de inteligência vão treinar para situações como sequestro de autoridades e ataques terroristas. Cada cidade-sede tem um coordenador de defesa diária, que é responsável por gerenciar a equipe integrada de segurança, defesa e inteligência para a Copa do Mundo. Em Brasília, o atual coordenador é o general Menandro Garcia. Segundo ele, cerca de 4.500 militares vão participar do esquema de defesa da Copa do Mundo na capital federal. E o planejamento para garantir a tranquilidade durante os jogos já está pronto. O planejamento nosso de defesa, não da segurança, ele já está completo. Completo, baseado em experiências adquiridas no ano passado na Copa das Confederações, mas também os planejamentos obtidos junto aos Jogos Olímpicos de Londres e a última Copa do Mundo na África do Sul. Isso foi atualizado constantemente por avaliações de inteligência, de forma que nós montamos cenários os mais realísticos possíveis para destrar a tropa de acordo com as possíveis ameaças que aconteçam. O que é isso?